Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Marquinhos da Banda Cintura de Mola acabou respondendo o João Silveira. Mas antes de eu mostrar um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, para vocês que não sabem o que está acontecendo, ontem por volta das 18 horas, Eu trouxe um vídeo aqui no canal, onde o cantor João Silveira, da banda Forró Perfeito, expôs um áudio nas redes sociais. Eu não sei se esse áudio partiu dele ou foi de outra pessoa, mas enfim. Onde nesse áudio estava falando que Marquinhos da Banda Cintura de Mola gravou a música Samara, uma make ali sem exclusividade, sem liberação, não estava dando os créditos a ele. Foi uma bagunça do caramba, se você acostuma a assistir os nossos vídeos aqui, você viu esse vídeo. Caso você não ouviu, eu vou deixar o link aqui em cima, esse link está aparecendo aqui, para quando você terminar de assistir esse, é você clicar aqui em cima que vai aparecer e também vou deixar no final desse vídeo. E esse assunto repercutiu nas redes sociais, é um vídeo que está pegando bastante visualizações aqui no canal. E Marquinhos da Banda Cintura de Mola, vendo esse vídeo, resolveu se pronunciar também e mandou um vídeo exclusivo aqui para o nosso canal. Porque ontem, quando eu fiz o vídeo, eu deixei o espaço aqui aberto para ele. E desde já, eu gostaria de agradecer muito a Marquinhos por ele aceitar falar aqui para o nosso canal. Também gostaria de agradecer a João Silveira, porque logo após ele ver o vídeo, ele foi lá e entrou em contato comigo lá no Instagram. Então assim, rapaziada, é como eu falo aqui constantemente, nós do canal Emerson Isley não temos nada contra ninguém, nós só estamos fazendo o nosso trabalho e eu fico muito feliz que ambas as partes entenderam o conteúdo aqui. Mas enfim, mas primeiramente eu gostaria de falar aqui também uma nota que foi feita exclusiva aqui para o nosso canal também, que foi da assessoria de Marquinhos da Banda Cintura de Mola, falando assim, empresário do Emerson Isley, boa tarde, sou Lindomar Kevin, assessor de imprensa da Banda Cintura de Mola. Vimos o seu vídeo envolvendo os dois artistas, onde o próprio João Silveira decidiu expor o caso. situação essa que não havia necessidade caso ele tivesse uma mente mais aberta e matura. Mediante a situação, vi que você deixou aberto o espaço para direito de resposta do Marquinhos, e é o que lhe pedimos nesse momento, pois quem ouve apenas o áudio de João não sabe a real situação e acaba por taxar o Marquinhos como um plagiador intelectual, o que de fato não acontece. Foi essa nota que a assessoria de imprensa de Marquinhos da Banda Cintura de Mola nos enviamos. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo que Marquinhos mandou para a gente, vamos ver. Coisa linda, famosa, Samara. Oh, musicão consagrada, música boa é música boa para a vida toda. Estou aqui com Raimundo Campelo, diretor da gravadora Som Tropical, parceiro nosso a quase duas décadas e amigo meu pessoal. Estamos aqui, que nós recebemos aqui um áudio do compositor João Silveira e levamos um susto. Acho que o João Silveira deve estar em um momento ruim, alguma coisa, que não é possível mandar um áudio desse. Ainda mais conversa em particular, dois amigos, acho que não pode estar espalhando. É uma mídia ruim, né? Você fala mídia ruim, não é uma mídia que está levando ele a nada, falando mal de artista consagrado, de dono de gravadora, essas coisas. Tem que resolver em casa, não precisa estar espalhando. Mas vamos lá, estamos aqui para explicar, agradecer o canal que está dando a oportunidade para nós de explicar os fatos. Ele falou que não recebe os créditos da música Samara, mas estamos aqui com o dono da gravadora Som Tropical. Mostra para ele aqui, está aqui o CRC no nosso CD, CD que foi muito... CRC, identificador. O nome dele, o nome João Silveira está aí e o nome da autorização que é a gravadora Nani CD, onde a música está editada, né? Corretamente. Então, através desse número aqui, identifica os créditos para ele. Identifica os créditos. Então, foi recebido os créditos, com certeza caiu na conta dele, o problema não foi esse. João Silveira, nós somos teu fã, somos fã daquela Samara, aquela menina bonita, acho que é irmã dele, canta lindo demais. Somos fãs de vocês, estamos aqui com porta aberta aqui, lembrando aos músicos de todo o Brasil. Eu posso falar uma coisa aqui, você autoriza? Qualquer música minha, eu tenho mais de 200 músicas, músicas gravadas com o Roberto, com o Dimas dos Teclados, com o Clésio, olha o tirinho, né? Qualquer música minha, qualquer cantor pode gravar à vontade, autoriza. Autoriza sem cobrar honra. Sem cobrar honra nenhum. Só se for famoso, a gente vai botar no CRC igual está aqui. Se não for, não precisa nem falar, meu, não precisa nada, né? Pode gravar que o sonho de cantor é ter música na boca do povo, né? Não sei o que eu vou. Estamos aqui esclarecendo o fato, não gravamos o CD sem autorização, não gravamos o Lúcio sem autorização. Está tudo autorizado conforme as leis. E João Silveira, você derrubou o meu TBT, vai derrubar porque a gente vai tirar mais de 1 milhão e 200. Ô felicidade, menos de um mês, mais de 1 milhão e 200 com a participação do Osteo Brasileiro, a participação do Soros Silva, mas vai voltar a zero de novo. Ajude nós a chegar a esse 1 milhão e 200 de volta aí. Até o próprio João mesmo, né? Se arrepender dessa besteira que ele falou aí. Ajudar nós a voltar nosso 1 milhão e 200 igual estava. Ajudar nós a botar nosso TBT igual estava. Estamos de porta aberta. Está de porta aberta o João? Com certeza, João. Vamos lá, João. Não faça mais isso com ninguém, não. E procure mídia boa. Essa mídia aí não serve, não. Valeu, meu amigo? Um abraço aí. Deus abençoe a nós todos. Beleza? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Marquinhos falando inúmeras coisas. Ele não falou com essas palavras, mas o que ele quis dizer foi que aquele áudio que vazou de João Silveira meio que ele estava mentindo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E como vocês sabem, o nosso canal somos uma equipe. Toda equipe, todo mundo tem opinião. Então, sua opinião, ela é muito bem-vinda. Então, deixe aqui nos comentários. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. E eu espero vocês no próximo. Tamo junto.